olá boa tarde boa noite você que está tentando agora no meu canal seja bem-vindo se inscreva aí Deus um likezinho aí tá tive o sininho que vai ter muita novidade para aquele concurso 2159 temos quatro acertos aqui no nosso palpite cinza entendeu é muito bom tá palpite aqui de removado a ser analisado aí tá muito bom aqui ó você tá no 14 26 53 45 e o 35 né coloquei achar que não ia voltar os os dois né mas voltou 45 né tá no nosso palpite aqui no nosso palpite aqui não acertamos nenhum mas palpite cinza acertamos quatro ainda né a tabela a tabela da visão é na tabela da visão aqui não tiver nenhum acerto né mas se na visão mas tem muita certa aqui tinha 38 tinha 26 aqui embaixo tinha um 35 aqui 45 mas ele botava achava que não ia voltar mas voltou né e previsível né tá simbio né e colocou no seu joy tem um ótimo resultado né quem escolheu o termo ótimo desacerto aí nessa e vocês escolhendo na dezena aqui vão ter um ótimo desacerto entendeu 38 aqui 45 35 o jogo aí para você acertar a mega cena aí então palpite mas agora se ela não vê agora no concurso 2159 concurso 2160 pode vim tá pode vim encher tá vamos lá para o quadro da mega probabilidade é galera esse aqui é o quadro da mega probabilidade é um quadro muito bom tá negócio palpite aqui cinza aqui meu palpite é o é o 10 é o 12 é o 25 45 e 39 e 56 é o vídeo conta que vai ficar muito longo tá galera então escreva aí tem um like aí tive o sininho aí tem muita novidade a novidade para vocês tá espero que dois aqui e de três dessa amarela que você aplica no jogo de você que você não tem ótimo resultado aí já fica aí que você não tem ótimo resultado esse concurso 2159 tinha quatro acerto aqui no palpite cinza quadro aqui da mega probabilidade é muito bom pode aplicar no jogo de vocês aí tá finalzinho de vídeo tem uma planilha com 15 número aí de vocês dividir aí nela tá comenta um pouquinho dela lá tá escolha aqui da analisada aí nos palpite aí tá ea pique no jogo vocês vocês vão ter ótimo resultado tá obrigado aí tá vamos para a tabela da visão é pessoal essa tabela da visão aqui como vocês estão vendo no número da visão aqui são 23 56 15 54 58 34 49 quando você é boa 36 60 também tava chega aí né aparecer aí que ela tá demorando nem 59 e 41 e 18 é muito boa estamos atrasada aí tá 56 60 o o o o 18 18 não tá atrasado aí também tá demorando isso é isso aplicar no jogo de vocês vão ter olha tá o que a baixa de concurso do 1160 temos 33 o 10 e o 5 14 o 30 55 48 25 32 27 escolher 10 e 9 aqui ó tá muito aqui na na visão aqui tá pela visão de muita amostra aqui tá formar aí como é que tá muito não que já fica longo aí tá você escolhe o critério você aí 5 aqui ó 56 34 45 mostra de novo acho que não vai vir não né já veio duas vezes né repetiu dois aqui junto aí né é que sabe aí né isso pode vir pode não vir né é isso aí tá 58 aqui também a multa amostra 56 34 você analisar aí tá mas tá muito não vai não ficar ouvido cumprido aí que tá o likezinho aí se inscreva aí tá tipo sim aí tá e boa sorte para vocês aí tá vamos lá pra ver o que é a planilha de 15 15 num vamos lá é a galera essa aqui é a planilha de fechamento com 15 número aqui como vocês estão vendo vocês façam aqui no caderno de vocês jeito que tá aqui isso aqui a tipo não fosse a cartela entendeu se dividir é o espaço daqui para cartela entendeu que o seu tabela você faz no caderno aqui pega os 15 num organiza aqui gente que tá aqui com um coi um dois três entendeu o jogo que você vai jogar tá e aplica aqui na planilha tá pois passou só passar para o cartão tá tem um ótimo resultado aqui tá só acertar três aqui dois aqui você acertar uma quina entendeu minha coisa de baixo acertar dois aqui três aqui tá tá quina é tá dois em dois dois no vermelho dois aqui no roxo só acertar uma quadra né fica no jogo vocês aí entendeu já dei comentado aí que tem um ela é muito boa é uma tabela muito boa mesmo para vocês aplicar jogos aí tá já tive o outro que tá acertando nela aí tá vetei quadro aqui né usando a tabela da visão entendeu botando um dentro dela vetei quadro e chega lá vamos acertar uma cena aí né sabe essa vez aí vamos lá registro 115 milhões aí né é isso aí eu vou usar ele joga vocês vão ter um ótimo resultado que é um exemplo aqui do resultado da concurso 2150 não tá 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 você usando aqui ó tinha se aplicar 14 26 35 aqui no lado 1 2 3 e 1 aqui no lugar 10 tinha acertado a corda né um 45 repetindo 35 que acertado a quina né que se usar dos três em seguida né faz refeito uma cena não tá não nadando aí né vamos ter ótimo resultado tá visar aí para os colegas de trabalho seus amigos aí tá tem um canal novo aí mega probabilidade um canal muito bom para trazer muito resultado tá é isso aí de um likezinho aí se inscreva tá que você nega aí tem muita novidade aí tá canal valeu um abraço boa sorte